Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo para vocês, para poder alegrar a sua tarde. Eu estou trazendo aí as pérolas de Português Portugal, no caso, as dublagens de Dragon Ball Z. Cara, eu gosto muito desse assunto. Ah, bom, vocês sabem que eu gosto porque eu rio pra caraca quando eu escuto o sotaque deles, não de uma forma de respeitosa, mas cara, é engraçado. Vou ser sincero, é muito engraçado. Quando a gente vê as dublagens deles aí de Dragon Ball e outros animes também, não tem como não rir, cara. É, porque meio que soa como se fosse amador, mas eu sei que é o estilo deles, assim como nós temos o nosso estilo aqui, eu acredito que esse seja o estilo deles. Mas, eu tentei defender aqui, mas não foi possível. Enfim, bom, voltando aqui, eu estou trazendo para vocês aí algumas pérolas. Eu não sei exatamente quantas eu vou botar aí de repente aí no título, não sei se vai ser 5, se vai ser 6, enfim, dá isso. Mas, eu estarei trazendo alguns vídeos. Eu sei que você vai falar, é, mas Alexandre, tem outros canais que já fizeram isso. E você mesmo já reagiu a outros canais que já fizeram, é, sobre dublagens de português, Portugal de Dragon Ball. Mas, adivinha só, tem dois motivos para eu estar fazendo isso. Primeiro, o canal é meu. E segundo, eu gosto desse estilo. Então, eu vou fazer aqui, é claro, não mostrando exatamente os mesmos vídeos, ou talvez sim, enfim. Mas, com a minha pegada, beleza? Então, já vai deixando seu like, bem espero, estou para ajudar o Xandão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você quiser me seguir no Instagram, o link vai estar na descrição, aí no Linktree, aí, para vocês me seguirem lá e ver outras postagens, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos começar, beleza? 3, 2, 0. 3, 2, 0. Bom, eu acho que vocês lembram daquela saga, daquela parte lá no início do Dragon Ball Z, quando o Piccolo está treinando o Gohan. Porque, diga-se de passagem, esse daí foi mais pai do que Goku, mas enfim. E aí, tem uma parte que ele deixa o nosso querido e amado Gohan, deixou ele sozinho lá no deserto, lá para poder sobreviver, encontrar comida sozinho, em base, enfim. Mas, cara, adivinha só, eu consegui achar a dublagem em Português Portugal, desse vídeo, então, acompanhe aí. Vilão, feioso, camelos, binguim, cabeça de burro, urso, urago tango. Cabeça de burro, urago tango. Olha os palavrões dele. Feioso. Ai, cara, eu não aguento, velho. E quem não lembra da saga de Namekuseidin, né? Ou Namekusei? Por que eu falei Namekuseidin, cara? Nada a ver, Namekusei. Os moradores de lá que são Namekuseidins, né? Enfim, eu meio que troquei as bolas aqui, enfim. Bom, aquela parte que o soldado Dodori, aquele soldadinho meio balofinho, né? Fofinho e rosinha e cheio de chifrinho na cabeça. Ele começa a sentar a, como é que eu posso dizer, largar o aço, né? Nos moradores de lá, tem uma parte meio que eu achei que... Eu achei muito interessante. Porque o cara parece que ele tá numa ópera. Ele começa a voar lá. E, bom, eu não vou mentir na fala, não. Só vejam vocês aí agora. Que isso, cara? É o pessoal, você brigando com o teu colégio e você... Vem tranquilo, vem tranquilo. Bom, cara. Cara, eu tô tentando parar aqui. Porque, cara, a parte que eu vou mostrar pra vocês agora é uma parte onde o Kuririn e o Vegeta estão tendo aí meio que um diálogo, né? E, cara, o Vegeta, né? Bem, como é que eu posso falar, gentil do jeito que ele é. Ele dá uma resposta bem educada, por assim dizer, para o Kuririn. Vejam só. Olha, tens a certeza de que estás bem? Sim, mete na tua vida, ó pirulito. Se mete na tua vida, ó pirulito. Bom, galera, é isso. Esses são os vídeos aí, eu não sei exatamente quantos tops ficaram, mas eu trouxe pra vocês que eu achei bem divertido fazer esse tipo de vídeo. Eu acho bem legal, cara, rir com vocês e, ao mesmo tempo, né? Rir também, né? Faz sentido, né? Fazer vocês rir, eu tenho que ter que rir, né? Enfim. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Eu ia trazer mais, mas adivinha só. A merda da internet caiu. Por isso que eu não trouxe mais. Se vocês quiserem a segunda parte, eu trago a segunda parte, beleza? Não só de Dragon Ball, mas de outros animes também. Enfim, foi o que eu consegui achar. Então, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu-a!